Preto andando dentro de casa, era andando de noite, andando aonde? Qual é a hora do cachorro? Ele andava dentro de casa ou no quarto, na sala, na cozinha? Tá parecendo um trevoso, né? É, um espírito mau, esse cachorro preto aí. Mas pode representar uma pessoa. Mas eu queria saber como é que esse cachorro preto andava. Hum? Deixa eu ver aqui. É. Sonhar com um animal perigoso andando dentro de casa, cachorro, algum tipo de cobra, significa que tem uma pessoa ruim andando na vida de vocês, na casa, ou é um demônio. Esse cachorro preto aí tá mais pra demônio. É um encosto, é um espírito. Andava de dia, pastor. Mesmo assim, ele era brabo, era cara de mal, era? Hum? Cachorro preto pode representar pessoa. Cachorro branco pode significar uma pessoa da família. Cachorro verde pode significar uma pessoa amigo. Cachorro preto e branco, amigo. É. E cachorro tipo pitbull, preto, tipo satanás. É um satanás, isso é um demônio. É. Não tem aqueles cachorros doidos de fogo, né? Rrrr, rrrr. Isso é um espírito. É. É um encosto. Aí tem que saber, andava de dia, de casa aonde? Na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto. Porque cada lugar representa algo. O som tá bom aí, tá? Cozinha, no banheiro, no quarto. Porque cada lugar representa algo. O som tá bom aí, tá? Cozinha, no banheiro, no quarto. Tá ótimo. Tem mais... Eu queria saber o detalhe, né? Porque se ele anda na sala, é uma coisa. Se ele anda no quarto, é outra coisa. Se ele anda no banheiro, é outra coisa. Né? Por isso que é importante que se digam os detalhes. Né? Então, vamos lá. Tudo indica que seja um trevoso, tá? Se for na sala, então na vida social. Se for na cozinha, na vida financeira e trabalhista. Se for no banheiro, na vida íntima da pessoa. Se for no quarto, na vida íntima do casal. E assim por diante, tá bom? Ok?